Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Álvaro, o Catequista. Canal onde você encontra dinâmicas, atividades, gincanas, para os seus encontros de catequese. Venha comigo! Para eu, bonitão! Bom, amigos, hoje eu vou passar para vocês como que nós fazemos a nossa gincana bíblica no santuário. Eu comecei a fazer a gincana bíblica em 2006 e fizemos até 2019. Eu participei de todas. Uma delas, eu não participei diretamente, mas o meu ex-catequizando, o Leonardo Bolo, um abraço para o Leonardo, montou a gincana com os ajudantes que ele conseguiu, o Monsitude, que é o grupo de jovens da paróquia. E eu participei com algumas atividades que eu passei para eles fazerem. E fiquei auxiliando no dia da gincana, porque eu não poderia ser jurado também, porque eu sou catequista. Então, eu vou mostrar para vocês, vou ler aqui alguns itens. Está fora de ordem, como nós fazemos a nossa gincana, como nós fazemos aqui. Para vocês terem uma noção de como fazer lá na comunidade de vocês. Primeiro, nós dividimos quatro turmas. Cor azul, cor amarela, cor vermelha e cor verde. Isso um mês antes. A gente faz normalmente no último domingo de setembro. Então, um mês antes, eu já falo com todos os catequistas. Eu não, porque eu digo... Eu digo eu, porque eu fui o único que continuou. A gente começou eu e o paraíso. Depois, um abraço paraíso. Depois, vieram a Amanda e a Larissa para nos ajudar. Só que daí, a Larissa saiu. O paraíso foi transferido. A Amanda saiu. E eu fiquei só. Daí, o Renato Gorsky veio me ajudar. Só que o Renato não tem muito tempo também. Então, eu tinha que montar todas as brincadeiras. Ele ajudava na hora de apresentar. E o Marcelo Marinho, outra abração para os dois também, para o Renato e para o Marcelo Marinho, ele ficava no computador, no data show, porque como eu digo sempre, eu sou uma anpa. Eu preciso de ajuda nesse sistema. Então, nós fazemos assim, nós dividimos, pegamos todos os catequizantes, desde a primeira etapa até a quinta etapa, e vamos sorteando. Vamos supor que tenha, vou dar uma dica, que tenha vinte em cada etapa, vamos supor. Então, cinco, ficam na cor amarela, cinco na verde, cinco na azul, cinco na vermelha, de cada etapa. É uma mistura. Não é só de uma etapa. Então, fica aquela mistura. Cinco, cinco, cinco. De cada etapa. E a gente fala para eles, vocês a partir de agora, a gente imprime depois as cores e a relação deles embaixo, com o nome das cores, quando eles vão participar. Então, fazemos as fotocópias, xerox, e colocamos uma catequese para eles já irem se ambientando. E digamos para eles, a partir de hoje, vocês já podem trazer alimento não pericível. A equipe que mais trouxer alimento, vai ganhar mais pontuação. Isso depois, no final, a gente aceita tudo isso, tem que estar nas regras. Eu vou deixar nossas regras, que eu tenho tudo isso aí que eu vou falar, eu vou deixar no material de apoio para tentar ajudar vocês. A gente tem que fazer regras, porque é complicado se eu não fizer regras. Então, aceitamos alimentos até o início da gincana. Depois, para marcar a pontuação. Depois, se o cara trouxer depois do início, pode deixar. Obviamente, a gente aceita. Só que ele já não vale mais a pontuação. A gente explica direitinho para fazer a brincadeira. Então, vamos lá. Precisa, no mínimo, pela experiência que eu tenho, precisa, no mínimo e no máximo, o ideal é quatro pessoas. Para ficar bem dividido as tarefas para a montagem. Porque é complicado. A gente, como disse, usa o data show. Então, quatro catequistas que gostem dessa festividade, de trabalhar nesse estilo dinâmico. E os outros catequistas serão divididos entre as cores. Vamos supor que a gente tenha dez catequistas no total. Então, quatro vão trabalhar e os outros seis ficam lá divididos nas cores verde, vermelho, azul e amarelo. Os catequistas, lembrando bem, eles vão só organizar, ajudar na organização das equipes deles, das cores lá que eles estão trabalhando. Não podem dar resposta nenhuma, não podem auxiliar nada em resposta alguma. Eles podem só dar a dica para eles. Olha, lembra disso aqui e aquilo, mas não podem dar a resposta. Vamos lá, vamos lá, escolher o dia para fazer. Como disse, a gente faz no último domingo. O pessoal, eu já fiz, já fizemos aqui. Aos sábados de manhã, aos sábados à tarde e aos domingos à tarde. Na minha opinião, domingo à tarde, você iniciando das 14 horas até as 17 horas, porque daí a participação dos pais é maior. Porque sábado os pais normalmente trabalham, uma tarde também. Então, no domingo você já marca lá, diz, tem um mês para se preparar. Eu acho que esse é ideal, na minha opinião, certo? Os organizadores, primeiro, terão que escolher as atividades. Se vai ser no domingo, então das 14 às 17, terão três horas. Tem que avisar os catequizandos, os familiares, para trazerem um lanche. Lanche, alguma coisa para beber, embora tenha água, bebedouro lá no nosso santuário, mas estou passando para vocês. Lanchinho para eles irem comendo, se sentirem fome, e irem brincando, certo? Nós iremos precisar de quatro jurados. Cada jurado será responsável por uma cor. Não é que ele vai participar daquela cor, ele é jurado exclusivo daquela cor. Ele não vai torcer pelaquela cor, tem que ser imparcial, certo? Então a gente põe quatro mesas, uma cadeirinha lá, e os quatro ficam em frente às cores que eles vão julgar. Esses jurados, se possível, de outras pastorais que não tenham nada a ver com catequizandos, para evitar a confusão também, certo? Além das brincadeiras que os organizadores irão escorrer, vocês podem fazer pedidos aleatórios. Por exemplo, a equipe que tem mais bíblias em mãos, então eles vão lá junto com a bíblia na mesa deles lá, depois vocês vão ver nos vídeos, que eu vou deixar aí o pedacinho das gincanas anteriores também, vocês verão como é que é bacana. E os catequistas responsáveis pela equipe, depois que fechou, irão contar e dizer, aqui tem tanto, aqui tem tanto, aquela que marca a maior pontuação marca a X, a segunda, Y, Z, e assim vai. E vai passando para os jurados repassarem para a pessoa que vai, no final, dar o total, para ver quem brincou, ganhou. Como eu disse para vocês, vou repetir, nós usamos o Datashow, mas quem tem TV, hoje em dia, põe tudo no pendrive, põe na TV lá, que seja uma grande também, e o cara vai controlando, também dá para fazer. Então, as equipes que eu já falei, terão que arrecadar mantimentos, não perecíveis, quem arrecadar ganha mais. Como eu te falei, tudo isso tem que constar nas regras. É, dá brincadeira, vamos ver o que mais. Todos, como eu já disse, todos os participantes das equipes podem responder, exceto o catequista, certo? Porque não vai ser uma resposta, não será uma pergunta feita ao grupo diretamente. A gente vai chamar sempre uma pessoa, um catequizando na frente dos jurados. Por exemplo, a gente sempre começa assim, nós temos um quiz, com 20 perguntas. 5, bem fácil, depois, para a primeira etapa, 5 para a segunda etapa, 5 para a terceira etapa, e 5 para a quarta e quinta etapa. Obviamente, as quarta e quinta etapas já são mais difíceis que a primeira. Então, a gente chama lá, primeiro, um catequizando na primeira etapa de cada cor, né, das equipes, sentam na frente dos jurados. Eles terão uma plaquinha, A, B e C, e uma plaquinha de interrogação. Então, aparece lá no data show, o nome da mãe de Jesus é Maria, Miriam ou Madalena. Se ele souber, ele vai levantar a plaquinha dele, correspondência, A, B ou C. Se ele não souber, ele responde a interrogação, ele levanta a interrogação, e daí ele vai perguntar para a equipe e volta com a resposta. Entenderam? Agora, se ele responder errado, já A, e for B ou C, daí já não pode mais. Então, se você está em dúvida, ele tem que deixar claro para eles, explicar direitinho. Deixa claro para eles. Está em dúvida, responda, levanta a interrogação, vai lá, entenda. Na regra, diz que quem acertar direto ganha 10 pontos, com ajuda ganha 5, e assim vai brincando. Ok? Vamos ver aqui. Outra coisa, daí vocês podem perguntar, que brincadeiras que vocês fazem? Olha, no meu canal, aí vocês encontram várias. Tem lá, só para vocês terem ideia. Quiz, tem stop, decifrando e aprendendo o que é, o que é, quem é, caça palavras, caça objetos. Enfim, vejam aí no canal. Tem várias atividades. A maioria dessas eu já utilizei, jogo das três pistas, esse é sensacional para você fazer também. Tá bom? Só para vocês terem noção. Na última que a gente fez em 2019, nós arrecadamos um mês, 800 quilos de alimentos não perecíveis e foi para a pastoral da família distribuir para as famílias carentes da nossa comunidade. Veja que fantástico. Só isso já vale a pena a brincadeira. E nessa primeira brincadeira, que eu dei o exemplo, que vai 5, 5, aí só catequizamos e respondem. Depois, pode vir pais a responder, pode vir avós a responder, quem quiser. A gente pode, você pode falar também. Tem algum pai ou avô que quer vir a responder, ou avó? Eles vêm, tem aquela alegria para falar e responder. Agora nós queremos um pai, uma mãe que venha responder. É brincadeira, é importante se divertir, é passar um tempo junto com o teu filho na catequeda. Vocês vão ver que fantástico que é. Nós, normalmente, nós tínhamos um tempo atrás, um rapaz que debancava, ele dava um dinheiro. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque ele nunca gostou. Mas que Deus o abençoe, porque ele sempre nos ajudou. Ele dava um dinheiro para a gente comprar medalhas, comprar palas, doces. E no final, se a gente comprar essa medalha, a gente dá uma medalha por primeiro, segundo e terceiro, ouro, prata e bronze, e bala para todas as equipes. Bala, um docinho. Olha, a brincadeira é inesquecível. Eu tenho catequistas hoje, catequizantes hoje que são catequistas, e eles comentam comida da brincadeira que fizeram, participaram lá atrás. Vocês estão decepcionando essa linha, vocês estão... Ai, por favor, eu tô... Eu tô... Ai, que beijo... Ai, que beijo... Eu tô ligando na tela... Jesus... Jesus... Gente... Quem não me vestiu não aqui? Essa pijela aí... É a lãmã da págica... Vem pra ver... Vem aí, querida, chapanhar os dois. É a lãmã da pílpia... Não... Déssima quinta... Última do terceiro ano... É inteligente... Depois é a prisma... Aí a gente vai pegar... Déssima quinta... Quais sacramentos podemos receber uma só vez? Déssima... A... Batismo... Matrimônio... Crisma... B... Matrimônio... Ordem... Batismo... C... Batismo... Crisma... Ordem... Adeus... Já! Gente... Essa eu vou deixar passar... Na próxima eu vou tirar ponto... Seja de quem for... Um... Dois... Três... E... Já! Quem são vocês? Perder! Eu vou pra ganhar! Se ela que vai! Pode se perder! Não vou pra ganhar! Se você ganhar! Eu vou pra ganhar! Não vai ser lugar! Perder! 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 Os jurados estão aqui posicionados... Pra avaliar o grito de guerra de vocês! Tá bom? Silêncio! Todo mundo agora! Equipe azul! A razão do grito de guerra! Um... Dois... Dois... E já! Azul! Cheio de garra e fé! Venha brincar com a gente! A vitória certa será! Azul! Cheio de garra e fé! Venha brincar com a gente! A vitória certa será! Azul! 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 Era isso, meus amigos! Se vocês gostarem, se inscrevam! Compartilhem! Tiverem alguma dúvida? Perguntem! Vou deixar o material... No material de apoio pra vocês! Tchau! 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 Tchau!